O caso aconteceu neste trecho da Rua Pinheiro Júnior, no Centro Comercial de Bragança, na tarde desta quarta-feira. Com o veículo tombado, a situação logo chamou a atenção de dezenas de pessoas que passavam na área. O caminhão pertence a uma empresa que abastece supermercados aqui nessa área central da Feira de Bragança. O condutor tentava estacionar quando acabou tombando no buraco. As pessoas que estavam no caminhão, entre elas o motorista, não quiseram gravar entrevistas. No entanto, nossa equipe de reportagens apurou que o condutor do veículo chegava ao local para descarregar mercadorias quando foi surpreendido com o buraco. O asfalto teria cedido, o que fez com que o caminhão tombasse. Agentes do Demotran foram acionados. O trânsito no local ficou lento, com parte do trecho interditado. Cerca de 40 minutos depois, um trator da prefeitura conseguiu ajudar os trabalhadores e retirar o caminhão do local.